Tá, vamos repassar o plano. Me conta todos os detalhes. Esse é o hangar onde vai entrar o carro. É o único dia que temos para executar o plano. Esse carro está lotado de dinheiro, que vão levar para o norte, para os caixas eletrônicos, para a festa da pampilha. Ele vai entrar às 5h40 da manhã. E vamos fazer o mesmo. Vamos passar pela segurança com esses crachas. Eles estão verificados e acionados à lista. Temos o uniforme também. E onde é que tá a van? Ainda não chegou. E eu quero dar uma olhada nela. A van já tá pronta. Não vai ter nenhum problema. Certeza? Certeza. E como vocês vão entrar no hangar? Com o código de segurança que o Galgo tem.